Olá, eu sou o Carlos Schaeffer e esse é o canal Corre Professor. Hoje, dia 15 de novembro, dia da Proclamação da República, feriado em Passo Fundo, feriado em todo o Brasil. E hoje de manhã tivemos mais uma corrida de rua em Passo Fundo. Dessa vez foi uma rústica de 4,4 quilômetros para auxiliar o soldado Felipe a arrecadar fundos para fazer uma cirurgia nos Estados Unidos e recuperar sua saúde. Nessa rústica, então, vou mostrar para vocês agora algumas imagens da largada da rústica e algumas imagens da chegada dessa corrida em auxílio ao soldado Felipe. Para todos aqueles que quiserem colaborar, mesmo que não tenham participado dessa corrida, podem fazer suas doações, vou deixar aqui embaixo escrito o número da conta e o nome onde vocês podem fazer suas doações para o soldado Felipe e auxiliar na recuperação da sua saúde com essa cirurgia que ele precisa fazer. Muito obrigado a todos, bons treinos! Corre, professor! Muito obrigado pela participação de todos, uma corrida com o objetivo de ajudar pessoas que precisam. Esse é o objetivo do esporte, que esse objetivo esteja sempre acima de todos os outros objetivos que a gente tem na vida. Sempre auxiliar os outros, essa é a melhor forma de praticarmos o nosso esporte. Já estaremos começando, então, a corrida esporte pela vida, ajude o Felipe a respirar. Vamos lá, então, pessoal! Voltagem regressiva pela largada, esporte pela vida, ajude o Felipe a respirar. 10... 8... 8... 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Parabéns a todos, antecipadamente, muito obrigado pela participação e boa corrida! Obrigado, professor! 5... 2... Existeu o Sech mauvais days com o Meire, mas Mesex, há infinito! Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal